Olha, e essa história foi você que fez, ô Garrafa? Essa próxima história, hein, Felipe? Foi você que fez? É uma história exclusiva de presos do regime semiaberto que são flagrados com o telefone celular e usando droga durante o trabalho de limpeza das ruas. Quer dizer, deve ser um programa, não sei se do Estado ou da Prefeitura, que faz com que presos, para se ressocializarem, deixem a cadeia e vão fazer serviços aí. E que, ao invés de se ressocializar, ficam usando droga durante o trabalho de limpeza das ruas. É matéria exclusiva, né, Felipe? É exclusiva do Brasil Urgente, uma matéria também produzida pelo produtor Ricardo Andreone da Atena, em que a gente vai revelar até presos do regime semiaberto que deveria estar limpando a praia, fazendo aquele projeto de ressocialização. Estavam dentro de um motel na Praia Grande da Atena. Moral da história, quer dar chance para os caras, os caras não aproveitam. Pelo contrário, barbarizam. Vamos ver, então, a matéria do Felipe Garrafa, aqui na tela do Brasil Urgente. Me ajuda aí, ô Cláudio Gigante. Estas são imagens exclusivas da Band. A cidade é Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. Do outro lado da rua, o flagrante. Daqueles que parecem ser trabalhadores comuns, limpando a orla. Na verdade, são presos do regime semiaberto que saem todos os dias do Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá, cidade vizinha. Todos usam tornozeleiras eletrônicas. Até aí, tudo normal. Mas depois de alguns minutos, não se sentem mais como detentos. Estão praticamente livres. Um dos criminosos pega um papelote no bolso e começa a enrolar o que parece ser um cigarro de maconha, segundo testemunhas. Enquanto isso, pessoas passam por eles, que não se intimidam. Um outro fuma o cigarro feito pelo colega. Não há qualquer tipo de fiscalização. Esta foto foi feita durante mais uma saída de presos para o trabalho de limpeza. Um deles está com o celular na mão. Aqui, o grupo reunido. Este, de boné vermelho, fala ao telefone. Um claro descumprimento à regra de progressão para o regime semiaberto. Neste, um fica sentado, tranquilamente. Já o outro tentou disfarçar atrás de um carro. Enquanto uns tiram o lixo, este fica apoiado no poste, também com o celular nas mãos. Para o procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, a denúncia apresenta problemas graves e a responsabilidade é do Estado. A secretaria ou o órgão fiscalizador, por excelência, é da própria administração penitenciária. Mesmo que não seja diretamente, até indiretamente é responsável também. Um ônibus contratado pela Prefeitura de Praia Grande faz o transporte dos detentos. Eles saem do presídio em Mongaguá e, depois do trabalho de limpeza, retornam à cadeia. No entanto, não é acompanhado por ninguém da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária. Dateno Brasil Urgente apurou que dois criminosos que deveriam estar na praia participando da limpeza da orla foram parar dentro de um motel. Os quartos de números 10 e 16 foram pagos com dinheiro vivo. Eles, lá dentro, desfrutavam do melhor, sem qualquer tipo de preocupação. Sempre as moças que vinham para fazer o pedido, pediam cerveja, pediam conhaque, e ficou por volta umas quatro horas aí dentro. A ida da dupla ao motel foi registrada nestas imagens. A polícia militar e a guarda municipal foram acionadas, quando houve a desconfiança e os capturaram de volta. Eles tinham chamado o motorista de aplicativo para entrar no local, mas saíram, de novo, algemados. A lei de execução penal é clara. Será revogada a autorização do trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido, como crime que for punido por falta grave, ou ainda quem tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária culpou a Prefeitura da Praia Grande pela fiscalização. Disse que quem deve monitorar os presos é o município, conforme definido em contrato de alocação de mão de obra para presos do regime semiaberto. Afirmou ainda que qualquer denúncia de eventuais irregularidades serão apuradas pela SAP. Olha, primeiro lugar, a Prefeitura acusa a administração penitenciária. E a administração penitenciária culpa a Prefeitura. Essa Prefeitura aí é bem fraquinha, meu, da Praia Grande. É fraquíssima, fraquérrima, entendeu? Mas a administração penitenciária também, ao invés de ficar jogando a bola para a Prefeitura, devia tomar conta de um programa dela. Entendeu como é que é o negócio? Isso é uma piada. E o pior de tudo, não se deve culpar todos os presos que têm a oportunidade de sair e fazer trabalho de gari. Se eles estão lá fazendo trabalho de gari, esses que estão fazendo, não devem ser penalizados. Absolutamente, né? E sem ter rompido o programa. Mas tem que ter fiscalização, sob pena de quem não fizer fiscalização, pagar por isso. E agora, bandido que tem a oportunidade de se ressocializar, vai para o motel, faz suruba dentro do motel. Não é isso que tinha lá? Está cheio de mulher lá, o garrafa? Dentro do motel, bebe pra caramba. Usa telefone celular. Outros fumando a erva amardita. Tem oportunidade de, na realidade, se ressocializar e não aproveita a oportunidade? Então corta o barato desses caras, que eles não merecem. E pronto, acabou. Agora, os que trabalham direito, vai lá, varre o chão e, de repente, não fuma a erva do capeta. Não vai entrar em telefone celular. Não vai para motel com a mulherada. Esses têm que nunca mais sair da cadeia enquanto terminar a pena. E pronto, acabou. Inclusive, em próximas progressões, devem ser punidos e ficar dentro da cadeia. É muita moral para bandido, com quase 7 milhões de brasileiros passando fome e esses caras com essa mordomia desgraçada. Não dá.